O Encontro de Jesus com Jairo Às vezes uma passagem bíblica pode ser encarada de várias formas Você pode pegar uma só passagem bíblica e você pode dissertar sobre ela E você pode tirar dali vários aspectos diferentes e dissertar sobre ela Essa passagem de Jairo e sua filha, esse texto está em Lucas capítulo 8 versículos 40 a 42 E aí você pula e vai por 49 a 56 Porque lá no meio tem a parada de Jesus para atender a mulher com fluxo de sangue Aí tem assim, começa assim Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria Porque todos o estavam esperando Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte Enquanto ele ia, as multidões o apertavam Falava a ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo Tua filha está à porta, não incomodes mais o médico Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse Não temas, crê somente e ela será salva Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele Senão Pedro, João e Tiago E bem assim o pai e a mamãe da menina E todos choravam e a pranteavam Mas ele disse Não choreis, ela não está morta, mas dorme Então riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta Menina, levanta-te Voltou-lhe então o espírito e ela imediatamente se levantou E ele mandou que lhe desse de comer Seus pais ficaram maravilhados Mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido Do outro lado do mar da Galileia Jesus tinha libertado um homem da opressão de forças espirituais Que queriam destruir aquele homem Aquele homem que havia perdido o controle do seu corpo De suas emoções e de sua mente Era o endemoniado de Gadara Vivendo antes sob o domínio de demônios Depois de encontrar-se com Jesus Mudou toda a vida daquele homem E com Jairo aconteceu a mesma coisa Quando o senhor estava voltando da região de Becápolis Onde ele tinha encontrado com aquele homem No meio de uma multidão que o festejava Jesus então encontrou-se com Jairo Jairo era o chefe de uma sinagoga Entre suas atribuições estava a presidência da Assembleia De interpretar a lei Decidir sobre decisões legais Administrar a justiça Abençoar os casamentos Decretar divórcios Dirigir culto na sinagoga Seleção daqueles que deveriam liderar a oração Ler a escritura e pregar E geralmente apenas uma pessoa ocupava essa posição Em cada sinagoga Tornando-se alguém influente em sua comunidade Jairo era um homem respeitado Curto, inteligente Com boa formação acadêmica E boa formação religiosa Mas quando Jesus desceu do barco E a multidão festejava o seu retorno O semblante de Jairo não era de alegria Ele demonstrava um misto de tristeza Mas também de esperança A sua filha de 12 anos estava à beira da morte Perder um filho deve ser uma experiência tenebrosa A Bíblia não dá detalhes sobre a doença da menina Mas é certo que ela sofria de algo muito grave Jairo vivia sob a sombra da morte De sua única filha É fácil imaginar que Jairo usou todos os recursos disponíveis Para curar sua filha Os melhores médicos, os melhores remédios Cuidado e carinho não devem ter faltado àquela menina Mas ainda assim A morte rondava a vida daquela família E Jairo, o chefe da sinagoga Não podia fazer nada Talvez você esteja vivendo uma situação parecida com a de Jairo Talvez você esteja vivendo alguma situação Sobre a qual você já não tenha mais controle Você já usou todos os seus recursos Você já orou Você já usou a sua inteligência Já usou a sua influência para tentar solucionar essa questão Mas as coisas não têm mudado Eu quero te encorajar a tomar uma atitude Que deveria ter sido tomada desde o início da sua angústia Desde que o problema começou Prostrar-se aos pés de Jesus E suplicar a ajuda dele Perseverar crendo nele Como Jairo fez O versículo 41 diz assim Eis que Jairo Eis que veio um homem chamado Jairo Que era chefe da sinagoga Prostrando-se aos pés de Jesus E suplicou que chegasse até a sua casa O chefe da sinagoga Sem alternativa para a doença da filha Foi procurar a Jesus Mas aqueles que conhecem o Filho de Deus Como seu Salvador Não precisam esperar E nem procurar por Jesus Ele está ao nosso alcance E nós temos acesso a ele Podem suplicar e clamar por socorro Em qualquer tempo Se existe alguma situação Fora do seu controle Você pode ter certeza De que você pode Clamar por ele A qualquer momento As coisas andam complicadas Parece que nada dá certo Parece que na batalha da vida Você anda perdendo Os problemas são maiores Do que a sua capacidade para resolvermos Há coisas que estão acontecendo Que você não entende Por quê? Faça como Jairo Prostre-se aos pés de Jesus E suplique que ele chegue Até a sua casa Até a sua igreja Até a sua vida profissional Até a sua saúde O Senhor Jesus atendeu ao chamado Do chefe da sinagoga E também vai atender ao meu E ao seu chamado No caminho para a casa de Jairo Aglomerou-se uma grande multidão Em volta de Jesus No meio da multidão O Senhor para e pergunta Quem tocou em mim? Em resposta à pergunta de Jesus Começou então uma discussão Do tipo Não fui eu Eu também não O que se passava então Na mente e no coração de Jairo Enquanto os discípulos ignoravam O significado da pergunta de Jesus O que se passava no coração E na mente de Jairo No momento em que Jesus Insistiu em saber Quem o havia tocado Um turbilhão de pensamentos Deve ter tomado conta Da mente de Jairo Por que Jesus se aproxima De gente tão tosca Tão sem compreensão das coisas? Jairo então pensou Minha filha está à beira da morte Nós precisamos ir logo Isso não vai dar certo Isso não está certo Eu sou o chefe da sinagoga Quem é essa mulher Que fez com que Jesus parasse tudo? Por que Jesus parou? Que pergunta tão bomba é essa que ele fez? Mas os sentimentos de Jairo Não tinham nenhuma base real Não havia ninguém contra ele Ninguém queria impedir Jesus De chegar até a sua casa Ninguém desejava o mal Para a sua filha Simplesmente Jesus tinha feito uma pergunta Aparentemente estranha E as pessoas estavam Tentando responder Jesus não conseguia enxergar Muita coisa Jairo Não conseguia enxergar Muita coisa Além de si mesmo De sua filha À beira da morte Nós somos assim Quando nós temos um problema Nós não conseguimos enxergar Muita coisa Além dos nossos próprios problemas Mas Jesus Ele enxerga muito além disso Então muitas vezes Nós olhamos para Jesus E dizemos O Senhor está atrasado Aí quando nós vemos alguém Contar uma bênção Ou na igreja Ou na família Ou algum dos amigos Conta Alguma coisa Que recebeu Nós pensamos Poxa Jesus parou para atender Aquele Parou para atender Aquela Mas Jesus está atrasado Ele não ouve a minha voz Por que ele não ouve a minha voz Por que ele está demorando Porque nós estamos Como Jairo Nós não conseguimos Enxergar Muita coisa Além de nós mesmos E dos nossos problemas Ele estava Tão ansioso Por ver resolvidos Os seus próprios problemas Que ele não era capaz De lidar Com o tempo De Deus O tempo É uma criação de Deus Ele está fora do tempo Por isso Para ele Um dia É como mil anos E mil anos É como um dia Jesus Naquele momento Era Deus Feito gente Paulo diz Que tudo que existe Inclusive o tempo Foi feito por ele E João afirma Que ele estava No princípio Com Deus Portanto Jesus já existia Fora Da dimensão Do tempo Ele mesmo Afirma isso Em João 8 58 Quando diz Em verdade Em verdade Vos digo Antes que Abraão Existisse Eu sou O tempo Estava passando Sua filha Piorava Cada vez mais Por que Jesus Não ia logo Jair não sabia Que Jesus É Senhor Do tempo Também Do tempo Pode ser Que você Já tenha Feito Como Jair Pode ser Que você Já tenha Se prostrado Em oração Diante dele Tenha pedido Ajuda E achou Que tudo E todos Conspiravam Contra você Parece Parece que Tudo Concorre Para atrasar Aquele acontecimento Que sendo Aos seus olhos Parece Poder mudar A sua vida Para muito Melhor Ou talvez Você tenha Feito uma oração Simples E sincera Pedindo a intervenção Do Senhor Em um problema Que você Não sabe Como resolver Mas parece Que o Senhor Não chega Nunca Parece Que outras Pessoas Têm furado A fila E têm sido Atendidas Na sua frente Um irmão Conta uma bênção Aqui Outro irmão Conta as maravilhas De Deus Num programa De TV Outro Foi curado Ali Aí você Começa A se sentir Desprezado Abandonado Pelo Senhor Em seguida Um desânimo Vai tomando Conta Da sua Relação Com Deus O seu coração Vai cedendo Lugar Até A inveja Afinal Parece que Deus Realmente Dá mais Atenção Aos outros Do que A você Lembre-se Disso É melhor O tempo De Deus Do que O seu tempo É melhor A vontade De Deus Do que A sua vontade É melhor O agir De Deus Do que As suas Trapalhadas Se você Em oração Chamou Pelo Senhor Chamou o Senhor Para fazer parte Da sua vida Ele não vai Te abandonar Ele é o Senhor Do tempo E está Permanentemente Trabalhando Para que você Se torne Mais parecido Com o seu filho Jesus Cristo Jesus Está mais Interessado Do que você Se torne Parecido Com o filho Com o filho Com Jesus Com ele mesmo Deus Está mais Interessado Que você Se torne Parecido Com Jesus Cristo Do que Em resolver Os seus problemas Pontuais Pode parecer Que está demorando Pode parecer Que dessa vez Tudo vai Por água Abaixo Mas você Precisa se lembrar Que o Senhor Está no controle Das coisas E você Pode confiar Ele quer o seu bem E ele Não Se atrasa Glória a Deus O apóstolo Pedro Advertiu a igreja De que chegaria Uma época Em que o tempo De Deus Seria questionado Uma época Em que as pessoas Zombariam de Deus E o acusariam De estar atrasado É essa época Agora Do fast food Em que você Aperta um botão E tem tudo Automaticamente A época Do Deus Garçom Que entrega Tudo na sua mão Quando você Pede A época Em que as pessoas Pedem Para o Deus Garçom Vir e atender A todos os seus pedidos E Pedro Disse assim Lá em 2 Pedro 3 3 e 9 A Bíblia Não nos deixa Enganados Tem um profeta Em cada esquina Na verdade Nos dias de hoje Mas a Bíblia Não nos deixa Enganados Diz assim A palavra de Deus Tendo em conta Antes de tudo Que nos últimos dias Virão escarnecedores Com os seus escargos Andando segundo As suas próprias paixões E eles dirão Onde está a promessa Da sua vinda Porque desde que Os pais dormiram Todas as coisas Permanecem Como desde o princípio Da criação Porque deliberadamente Esquecem Que de longo tempo Houve céus Bem como terra A qual surgiu da água E através da água Pela palavra de Deus Pela qual veio Aperecer o mundo Daquele tempo Afogado em água Ora Os céus que agora existem E a terra Pela mesma palavra Tem sido entesourados Para o fogo Estando reservados Para o dia do juízo E destruição Dos homens ímpios Há todavia Uma coisa Amados Que não devem esquecer Que para o Senhor Um dia É como mil anos E mil anos Como um dia Não retarda O Senhor A sua promessa Como alguns Ajudam Demorada Pelo contrário Ele é longânimo Para convosco Não querendo Que nenhum De vós Pereça Senão Que todos Cheguem Ao arrependimento É possível Que o encontro De Jesus Com a mulher Que tocou As suas versos E foi curada No meio Daquela multidão Não tenha durado Mais do que Meia hora No entanto Esse tempo Foi suficiente Para que a menina Não resistisse E morresse Jesus Aos olhos Das pessoas Tinha se atrasado O versículo 49 Diz assim Falava a ele ainda Quando veio uma pessoa Da casa Do chefe Da sinagoga Que é Jairo Dizendo Tua filha Está morta Jairo Não incomodes Mais o mestre Tinha acontecido Aquilo que Jairo Mais temia A sua única filha Havia morrido A palavra de Deus Diz Que o servo De Deus Não deve Temer Os maus Rumores Eu sei Irmãos Que as vezes Tudo a nossa volta Parece que vai dar errado Eu já vivi Situações assim Inúmeras vezes Na minha vida As vezes Parece que Tudo a nossa volta Está desmoronando Mas Quanto mais Você vive Situações assim Mais Você aprende A Crer no Senhor Não creia Apenas Nas circunstâncias Deus É Deus Sobre todas as coisas A situação Que Jairo Mais temia Aconteceu A filha morreu As orações Tinham sido em vão O clamor Ao filho de Deus Não tinha dado resultado Parecia que era isso E as vezes Nas nossas vidas O diabo Quer que nós Criamos Que seja assim A gente olha A volta E diz Mas meu Deus Não está dando resultado Nada na minha vida Funciona As vezes Você olha E diz Mas meu Deus Olha a minha saúde Olha a minha vida Profissional Olha a minha vida Familiar Olha a minha vida Dentro da igreja A minha vida Ministerial Olha só A minha vida espiritual Olha tudo A minha volta Parece que tudo Desmorona Mas não creia Nas aparências Não era preciso Mais incomodar A Jesus Jairo deve ter Baixado a cabeça E começado a chorar A filha morna Você recebeu Alguma notícia Assim Acabou Parece que algo Não tem mais jeito Parece que você Perdeu Parece que você Ficará no prejuízo É assim que você Se encontra hoje De cabeça baixa Pranteando a sua Filha morta Lamentando o emprego Perdido O carro perdido O carro batido Chorando o casamento Desfeito Lamentando a doença Grave Que foi descoberta Lamentando Um relacionamento Importante Que passa por dificuldades É isso que você Tem ouvido Que a sua fé Foi fraca Que você Não pediu O suficiente Você tem Algum pecado Escondido Que você tem Algum pecado Escondido Deve ter Alguma maldição Hereditária Que você Não é uma pessoa De sorte Alguma coisa Está errada Com você É isso que você Tem ouvido É por isso Que alguém Pode ter dito A você É por isso Que não vale Mais a pena Incomodar O mestre Em nome de Jesus Ouça as palavras Que o Senhor Disse a Jair O versículo 50 Diz assim Mas Jesus Ouvindo isto Lhe diz Não temas Crê somente E ela será Salva Não se assuste Com as circunstâncias Tenebrosas Não se afavore Com os problemas Sem solução Não se angustie Com a aparente Demora De Deus Não tenha medo Creia Somente Jair Seguiu Com Jesus Diante De circunstâncias Como essas Irmãos Apenas Siga Com Jesus Siga Jesus Continue Seguindo A Jesus Não murmure Siga Jesus Um dia Após o outro Cansado Desanimado Olhando Olhando Para tudo A sua volta Como um deserto Mas siga Jesus Um dia Após o outro Mesmo com dificuldade Para levantar Mesmo quando você Olhe tudo A sua volta Difícil Mas levante E creia Que ele vai mudar O cenário Já Jair Seguiu Com Jesus Quando ele Chegou em casa Os brandeadores Já estavam Estalados O clima Era de dor E consternação O choro Dos vizinhos E amigos Era ouvido Por toda a casa Era um choro Legítimo De quem sabia Que nada mais Podia ser feito A menina Estava morta Jesus então Diz algo Que provoca A zumbaria Daqueles que tinham Acompanhado A morte da menina Jesus diz assim No versículo 52 E todos choravam E pranteavam Mas Jesus disse Não choreis Ela não está morta Mas dorme E riram-se dele Porque sabiam Que ela estava morta Quando você está No meio da dor E do sofrimento Parece Que não há mais Esperança Então sempre Vai aparecer Alguém Para zombar E fazer Pouco caso E dizer Que não vai dar certo Sempre vai Aparecer Alguém Para te questionar E quando tem Um fio Tênue De esperança Quando O Senhor Começa a tecer Um fio Tênue De esperança No seu coração Através Da palavra De Deus Sempre o inimigo Vai mandar Alguém Para partir Esse fio E te amarrar Novamente A sua dor Mas olha Mas não olha Para a desolação A sua volta Porque o inimigo Vai sempre mandar Alguém Para dizer Para você Você ainda Crê? Olha A sua volta Ele sempre Vai mandar Alguém Para dizer Para você Olha A sua volta Olha O que você vê O inimigo Sempre vai dizer Para você Viva Por vista Quando Deus Usa a palavra Dele Para dizer Para você Crê Em mim Isso Vai passar O inimigo Vai fazer assim Olha Viva Por vista Olha A sua volta E veja O que você enxerga Você não tem Aqui uma orquestra Você só tem Um violão Não seja estúpida Deus prometeu Uma orquestra Mas você só tem Um violão É tudo Que você tem E foi assim Que fizeram Com Jairo Quando Jesus Falou Que a menina Dormia Mas Jesus Então Tomou a menina Morta Pela mão E disse Menina Levanta-te A vida Retornou Ao corpo Morso Da menina E ela se Colocou de pé E o versículo 50 Diz assim Mas Jesus Ouvindo isso Lhe disse Não temas Crê somente E ela será salta De repente Irmãos A zombaria Daqueles que fizeram Pouco caso Cessou De repente O choro Dos que haviam perdido Essas esperanças Cessou De repente A desconfiança Transformou-se Em testemunho De grande poder De repente A morte Deu lugar A vida A vida Afirma Que a justa Recompensa Pelos nossos Pecados É a morte Somos uma espécie De mortos Vivos Porque a condenação Do nosso pecado Está sobre nós Mas hoje Você viu Que Jesus Tem poder Sobre a morte Diz assim Efésios 2 1 Ele vos deu vida Estando vós Mortos Em vossos delitos E pecados Colossenses 2 13 Vocês estavam mortos Em pecados E desejos Pecaminosos Então ele deu Participação Na própria vida De Cristo Porque ele Perdoou Todos os pecados Hoje Você tem a oportunidade De arrepender-se Da vida vivida Longe de Deus Em rebeldia E pedir perdão A Deus Hoje Você tem a oportunidade De trocar A condenação Por uma sentença De vida Jesus disse Que para Deus Tudo é possível Disse também Que tudo O que pedimos A Deus Em nome de Jesus Receberemos Pedir em nome De Jesus É submeter Nossa vontade A vontade Dele E aguardar O tempo De Deus Se você Hoje Está na mesma Situação De Jairo Disse uma palavra Depois Depois De prostrar-se Diante De Jesus O seu silêncio Diante Da aparente Derrota Foi sua resposta De confiança No poder De Jesus Nós hoje Vamos fazer Uma coisa Diferente Eu sei Que muitas Pessoas Aqui E as que Estão nos Ouvindo E nos Assistindo Cada um De nós Aqui Com certeza Tem algum Problema Que aos seus Olhos Parece Insumido Cada um De nós Aqui Tem algo Que gostaria De apresentar A Deus Aqui E gostaria De ter fé Para acreditar Que o Senhor Vai resolver Para continuar Acreditando Que o Senhor Vai entregar Essa vitória Na sua mão Hoje Nós vamos orar Por essas causas Eu gostaria Que você pensasse Nessa causa Agora Irmãos Eu já Ouvi Muitas Vezes Já vi Vivi Muitas Situações Como a de Jair De causas Aos olhos Dos homens Impossíveis Não só De doenças Mas em Muitas áreas Muitas causas Aparentemente Perdidas Eu já Vivi Muitas situações Em que Tudo Parecia Perdido Mas creia Jesus Nunca Me abandonou Em nenhuma Terra Ele não Vai Abandonar Você Não Viva Por vista Creia Nele Hoje Quem quiser Pode se Ajoelhar Mas quem quiser Agora Nós vamos Orar Entregue Agora O Senhor Onde você Estiver A sua Causa Perdida Diga 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 como Você Se Sente Peça Ajuda A ele Para Prosseguir E Para Confiar Mas entregue A ele Essa causa Perdida Talvez Essa causa Perdida Seja Você Mesmo Talvez Você Acha Que Você Não Tem Forças Para Continuar Talvez Você Possa Dizer Assim Senhor Eu Caio Sempre Na Mesma Coisa Senhor Eu Não Tenho Fé Eu Não Acredito Que O Senhor Vai Resolver Aquilo Mas Eu Quero Te Pedir Hoje Senhor Ajuda Na Minha Falta De Fé Senhor Jesus Nós Estamos Aqui Hoje Senhor Entregando Tudo Nas Tuas Mãos Senhor Senhor Tu Entregaste Essa Mensagem De Hoje Senhor Porque Eu Sei Senhor Que Tu Queres Senhor Tu Estás Andando No Meio Da Tua Igreja Hoje E Tu Queres Nos Dar Forças Para Continuar Senhor Tu Estás Prestes A Vim Buscar A Tua Igreja Senhor E Tu Não Queres Nos Deixar Senhor Eu Sei Senhor Que Vai Chegar Está Chegando O Tempo Em Que Tu Vai Cegar Dos Nossos Olhos Toda A Lágrima Senhor Mas Antes Tu Queres Arrugar Nos Nossos Corações Senhor A Incredulidade Senhor Antes Tu Queres Arrugar Nos Nossos Corações Senhor Oh Pai Querido Toda Falta De Fé Senhor Ajuda Nos Andar Contigo Senhor Aqui Nesse Mundo Com Fé Ajuda Nos Senhor A Dar Esse Testemunho De Fé Que Nós Precisamos Senhor Aqui Nesse Mundo Pai Para Que Nós Possamos Estar Prontos Para Subir Contigo Senhor Como A Igreja Imaculada De Cristo Pai Ajuda Nos Pai A Perseverar Em Ti Senhor Ajuda Nos Pai Querido Pai Nós Queremos Andar Contigo Aqui Nessa Terra Senhor Para Que Um Dia Nós Possamos Andar Contigo Também No Céu Senhor Estende A Tua Mão Poderosa Sobre Nós Toma As Nossas Causas Nas Tuas Mãos Senhor Toma As Nossas Vidas Nas Tuas Mãos Aumenta Nossa Fé Senhor Que Nós Possamos Conhecer A Vida Abundante Que É Em Ti Senhor Que Nós Possamos Persever Em Ti Senhor Apesar De Tudo Que Nós Estamos Enxergando Senhor Apesar Senhor De Nós Não Enxergamos Ainda Aquilo Que Tu Tens Para Nós Senhor Que Nós Possamos Caminhar Nesse Deserto Senhor Crendo Que Vamos Chegar A Terra Prometida Que Tu Tens Para Nós Crendo Senhor Que Nós Vamos Chegar A Terra Que Mana Leite Mel Senhor Crendo Senhor Que Nós Vamos Gozar Das Delícias Que Tu Tens Para Nós E Perseverando Senhor Ainda Senhor Que Atravessando Esse Vale Senhor Nós Cremos Senhor Que Vamos Chegar Aonde Senhor E Vamos Ter A Visão Senhor De Tudo Aquilo Que Tu Tens Para Nós Senhor Eleva Nos Senhor Leva Nos A O Lugar Onde Tu Tens Senhor Dá Nos A Visão Senhor Dá Nos A Noção Do Teu Tempo Senhor Pai Que Nós Não Fiquemos Presos Ao Nosso Tempo Senhor Transforma Senhor Os Nossos Dias Para Que Nós Possamos Alcançar Corações Sábios Senhor Pai Dá Nos Senhor A Fé Dos Patriarcas Senhor Dá Nos Senhor Transforma Senhor As Nossas Vidas Senhor Dá Nos Visão Visão De Águia Senhor Pai Faz Senhor Com Que Nós Possamos Ter Corações Transformados Senhor Com O Coração De Davi Senhor Pai Encita Nos Senhor A Ter Um Estilo De Vida Que Te Agrade Senhor Pai Querido Que Nós Possamos Alcançar A Estatura De Cristo Senhor Glorifica O Teu Nome Senhor Nós Te Apresentamos Senhor As Nossas Vidas A Ti Erguemos As Nossas Mãos Os Nossos Corações Senhor Apresentamos As Nossas Mentes Senhor Para Que Sejam Transformadas Senhor Renovadas Pai Para Que Tenhamos A Mente De Cristo Pai Nós Oramos A Ti Com Todo Nosso Coração Com Todo Nosso Entendimento Senhor Afim Senhor De Que A Você Os Corações Sabes Pai Glorifico Teu Nome Em Nossas Vidas Senhor Estende A Tua Mão Poderosa Sobre Nós Agora Senhor Que Essa Mão Enorme Senhor Pai Sobre Nós Todos Os Dias De Nossas Vidas Senhor Alcance Os Nossos Senhor Alcance Senhor As Nossas Famílias Pai Alcance Jesus Querido Para Que Possam Todos Estar Contigo Senhor Que O Teu Nome Seja Louvado Que Esta Testemunha Na Tua Casa Senhor Alcança Aqueles Que Não Estão Aqui Senhor Que Glorifico Teu Nome Em Nome De Jesus